Salve meus cria! E aí, como que cês tão? Cês tão de boa, mais ou menos, certinho, legal, e aí? Fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP, um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir porque tá da hora, hein? E hoje, mano, vocês vão ver eu sendo parado pela polícia aí do nada, tá ligado? Vocês vão ver eu sendo parado aí, eu até assustei, o coração acelerou, véi. Vamo lá pra cês virem. Estouradinho. Ai, mano. Tá dando 12 mil por cada carro. 12 mil? É. Ah, os caras moram. 12 mil limpo? Sim. Depois de lavar tudo. Ah, tá. 12 mil, Johnny? Primeiro transferiu 21. 21? 21. 21 limpo. Ah, o tá dando quanto? 30k, viado? É isso mesmo? 30k. O outro lá tinha me transferiu 17. Não é melhor repartir a cada roubo pra quem tá no roubo? Porque às vezes um vai pegar mais, outro pega menos, né? Não, pô, não. É a mesma coisa, só sempre com o mesmo. É a mesma coisa, é o mesmo valor, mano. É 21, viado. É 21k que tem que passar, viu, viado? Beleza, faz parte. Pô, tá um lança, viado? Esse aqui é, esse aqui é. Esse é, esse é. Tá fodido, tá fodido. Pô, mentira, viado. Onde é que o cara parou o carro, velho? Vai lá, desce aí quem tá com a... Vai lá, ó. Tá quebrado, tá quebrado, viado. Tá quebrado, tá quebrado. Será que vira? Quebrado não, hein, viado. Pera aí, ó. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí, cara. Deve ser o dono, certo? Pera, mete, pera, mete. Não é o dono, não, cara. Tem um azul parado ali atrás, ó. Só que não é VIP, não. Ah, se não for VIP, não compensa. Vem aqui por trás. Ali, ó, tem um dono. Ó, viado, mas o Zenitor não é VIP, mas é mais caro que os VIP. Dá mais? A mina falou pra mim que dava, viado. O Zenitor é um milhão e meio, caralho. Ah, piga. O Nivás, a gente já achou o Zenitor, né? Nossa, pegar aquela Ferrari lá, hein. O John, paga tudo aí. Já tá tudo apagado. O neon, viado. Isso não apaga, não. Nem no barra nenhum. Não, não. Que barra nenhum, cara? Não tô tirando isso. Não, viado, é porque tinha uma cidade que tem lá que se tu configura o neon como que eu quero, tá ligado? Ah, tá. Tem um azulzinho parado bem ali, ó. É aquele Lancer lá, viado, é aquele Lancer lá, viado. Mas tá estragado, chame mecânico. Se ele tiver estourado, vocês estão na... É, a gente tá na merda. É, vai gastar. Você acha que vai estar estourado, gado? Tá trancado. Mas tá fumaçando, tá fumaçando. Deixa eu ver quanto tá dando esse emprego, irmão. A Mercedes também tá fumaçando. Deixa eu passar lá, bota lá. Irmão, vou, foi, irmão. Ô, paizão, fala comigo. Como que tá aqui o trampo? Tá dando pra trampar ou não? Mô, paizão, eu também não sei, sabe por quê? Tem que pagar a multa ali. Eu tô com 2.700 de multa. E eu tô só por cento. Ave Maria. 2.000? E só tem vocês aí ou tem mais gente lá na frente? Só tem dois dois. Caralho, então não tá dando dinheiro não, viado. Mas vai ser o negócio nós testar, mano. Tem que testar pra ver se vai render. Tem que farmar. Esse carro aí, paizão, é do VIP esse carro aí? Esse aqui é. Caralho. O farolzão dele é quase igual o da BM, tá ligado? Não, o seu ganha, paiz. Esse daí tá bufado esse carro dele ali. É o R6, não é? É. Não, ele é o R8. Chamei, né? Chamei, né? E aí? Chamou o mecânico? Chamei. Chamei ele. Espera. Primeiro deixa o mecânico arrumar, depois não faz o corre, entendeu? Ai, caralho. É o R8 ou R6 esse, paiz? É esse daí. Mas esse aí que faz... Ah, não, é o R8, paizão. Ele parece... Tem um da concessionária que é quase igual, mas não é tão igual, não. Isso aqui é bem mais louco. Tá com o tune, papai? Tá com o tune, pai. Ah, esquece, hein, paizinho. Rapaz, você gastou o fome sem capa a deixar ele desse jeito, né? Chega a quanto? Chega a quanto? Chega a quanto? Ei, você dona aqui chega a 300. Esse aqui? Esse aí, nossa aqui. Ah, mentira, pô. 250, esse carrão, hein? 350. 350? Você é louco. Nossa, quer postar o R8? Ah, então esse daí tá bufado demais. Chamado, chamado, rejeitado. Tá mais bufado que o... Tem uma berinha lá também, da Audi. Vem cá, vem cá. Ô, de carro, vem cá, vem cá. Ele quer tirar a racha. Tem que passar essa loja. Vai estar estourado mesmo esse fome. O mecânico não quer vir. Você quer tentar passar o golpe nesse moleque, não? Eu quero. Vou pedir pra entrar no carro e... Volta lá, fazer o desse aí e bota o Cetion. Vamos lá, vamos lá. Pois é, tá sem porta no bagulho e, mano, tá entrando ventinho. Vamos tirar a rachinha aí, vamos tirar a rachinha aí. E, ô, tá parindo também, você entra sem dinheiro, hein, ó? Pra que dinheiro? Dinheiro como, pô? Pra ele poder pagar a multa, pô. Vamos tirar uma rachinha aí de preto. Tô com 2.700 de multa. Mas é no seu lar. Pô, Zé, vamos tirar uma volta nesse daí, pô. Bora, então. Vai ler um documento, pode ser? Ah, isso aí você tá querendo. Tá, vai, então vamos só uma na mão, então. Vamos passar na mão, bora. Calma, deixa aí que você... É 13, é 13. Tá bom, isso aí. Deixa aí que você, quer ver o quanto que ele pega. Não, escuta, Zé, nem responde. Nem responde, mas vai conversando tranquilo. Mas será que ela... Não sei se ela vai aguentar porque tá estragada, né? Até ali na próxima... Ó, não sei na terceira buzinada, hein. Nossa, corre demais, hein, mano. Cuidado, perdeu o controle aí, mano. Ô, Zé, pede pra dar uma volta aqui. Ah, mano, você falou 350. Será que é porque ele tá quebrado? Tá quebrado? É, ganhamos já. Tem que fazer ele descer do carro pra você fazer o Cint1. Ah! Tem esse viado. Isso daí é muito rápido, não tem como não. É, ó, pai. Na marquinha, na marquinha. Ai, eu achei que não pegar, hein. Tá, porra. Tá, porra. Pegou, pegou. Aí, é o Corvo, é o Corvo, é o Corvo, é o Corvo, é o Corvo. Ah, mas ele tem o Corvo. Nossa senhora. Tá tipo, eu dei. Caraca. Deixa eu tentar dar uma voltinha nele aí. Peraí, cusado. Deixa eu dar uma voltinha nele aí. Eu juro demais, mano. Eu já, porra. Fogou quanta nesse daí, é... Deixa eu dar uma racha nele aí, deixa eu dar uma racha nele. Dá, dá um racha nele aí. Que aí? Essa Zé, peraí. Peraí, peraí. Põe. Peraí. 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 Ah, o moleque ficou... 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 Ah, caraca. Esse foi muito maldado, cara. Esse foi muito maldado, obrigado. Tô tremendo tudo aqui. Ah, deu dó, viu, mano? Caraca, o cara vai ficar tristão lá, mano. Me demais. É garagem 5, mano. Pô, Zé. Deixa eu entrar primeiro, pô. Salve, meu parceiro. Qual que é esse daqui? Salve, pai. Esse mesmo. Rapidão. Gostanzinho da gente. Eu fiz aquele lá. Essa foi bonita, não foi? Essa foi bonita. Os entornos estão dando a mesma coisa, velho. Os caras estão brigando com a experiência aí, velho. É, mas ele nem tem o passo, ele nem entende. O gol é com caduco, tá ligado? O gol tá velho, mano. É, aí ele só... Outro dia eu fui ligar o videogame na televisão e ele falou que ia estragar a televisão, mano. Que... Zé, por que você ficou parado lá um tempão, velho? Eu dei 7-1 errado, mano. Tem que ser espaço 1, né? Eu botei tudo junto. Sabe qual que é a fita, viado? O negócio é nós fazer aí um... Trocar essas roupas, viu, viado? Pra fazer as fitas, né? Isso que eu falei pros caras. Tipo, a gente usa um traje só pra fazer as fitas. Manda pra quem, meu mano? Tudo de preto, velho. Tudo de preto? Não, não, pra ele aqui. Não, não, pra ele aqui. Deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu passar aqui, rapaziada, por gentileza. Ai, ai, ai. 30k, é isso aí mesmo? É isso, mano. Tá tudo dando 50 mil, cara. É, 30k, né? É nóis, é nóis. E eu vou lá falar, mano. Pô, ele me passou 30k, isso aí mesmo, né? Tá certo. Entra aí, tô vendo. Já vamos lá lavar esse dinheiro. Agora tem que passar 21. Agora tem que passar 21, tá ligado? Tá, ok, tá, ok. Vamos lá. Deixa eu marcar o... Olha aqui. É o seguinte, mano. Vamos todo mundo usar uma roupa. Toda, tipo... Tudo de preto, velho. Isso, só pra fazer esses negócios. Aí quando a gente tiver de bobeira, só na zoeira, assim, tá ligado? Nós usa essa aqui, ó. Que os caras já sabem que é nóis, entendeu? Já bindado. Nós deixar na binding já, já era. Isso, já faz uma aí. Consegue fazer uma pra nós aí já? Toda preta. Tem que pegar, velho. Tem que pegar, tem que lá na loja. Então, já bora fazer essa fita. Opa, peraí. Não, não, não. Vou ter que levar o capacete, o capacete. Opa. Você que vai pegar aí, pai? Peraí, peraí. Quanto que tu vai passar? Ô, 430. Pesão. 30. Vou te puxar ali em cima do prédio. Eu? É, tu mesmo. Pixel ou passaporte? Passaporte, 468. Valeu, pai. Vamos lá, vamos lá. Eu não estava gravando, mas eu acabei de vender, de desmanchar um carro aqui. Aqui, ó, 30k de dinheiro sujo. Já acabei de desmanchar, tá? Então, agora a gente tem que lavar, mano. E aí, pai? Dá uma carona? Pode ser na praça? Fazendo um favor. Minha bike sumiu, velho. Obrigado. Ganhou 1 milhão de reais pra pagar a dívida. Meu Deus. Que beleza, cara. É isso aí, mano. Tá, fica naquela acerola, mano. Ah, acerola. Bota o fé. E aí, e aí, acabei de fazer um desmanche aqui, mano. Até agora eu não achei nada. Onde é que você achou isso daí? Tô atrás disso aqui, filho? Achei, tá ligado aquele GTR azul lá do outro lado da rua? Tava lá do lado dele. Agora eu tenho que lavar esse trem aqui, mano. Vai lá, pô. No barro lá, mas... Vou de bike mesmo. Ô, pai, dá uma carona aí. Consegue dar uma carona, pai? Não tô aqui na praça sem fazer nada. Demorou, demorou. Consegue dar uma carona aí, pai? Onde você quer ir, paizão? Quero ir... É, tá ligado ali não de povo? Lava uma roupinha suja? Tô, não. Tá, não? Posso marcar pra você? Marca aí. Vamos ver. Tamo junto. Só esperar os caras, né? Mas eu não sou besta, mano. Vou esperar escondido, se não parece um doido aí. Que saca... Saca paulado na minha cabeça aí. Toma tudo que eu tenho. Fica mocadão aqui, ó. E aí, pai? Beleza? Tá escutando? É. Opa, tô, tô. Tá na onde, pai? Tá na onde, pai? Chega na garagem. Aqui no QG mesmo. Você tá na frente do Bahamas aí? Na garagem. Na parte de trás dele. Já é. Tô indo aí. Ah, é tu, mano. Fiquei cabreiro que não fosse, tá ligado? Ah, só vamos ir pra trás. Nós só vem com cê aí, tá ligado, né? Ah, pode crer. Chegou, mano. Valeu. E essa polícia aí, mano? Eu vou quitar. Beijo de polícia aqui, mano. Perdeu, cidadão. Tá te agimando aqui? Acabei de ligar a GoPro. Acabou o Johnny aqui, mano. Qual é o RG desse cidadão? Tá conferindo seu RG aqui, cidadão? Positivo. Boa noite. É, 468. Tá te revistando aqui? Pô, tinha acabado de chegar de Narnia. Caraca. Ah, relaxa, cara. Relaxa. Nossa senhora, tinha acabado de chegar de Narnia. Tem alguma coisa aí, Chipe? Lockpick. Mas esse daí é pra quando eu perco a chave do meu carro, que eu empresto pros meus amigos. Mas aí você conseguiu isso aonde? Achei, na verdade, um cara que me deu, né? Lá na praça. O cara pegou e me deu. Aí ele falou aqui, ó. Pra você desfragar teu carro. Ah, mas sabe que isso daí você pode fazer várias coisas erradas com esse negócio aí, né? Só dá essa lockpick aí pra esse Chipe aí. Eu não entendi. Cara, ninguém vai te levar preso, não. Mas tipo, que coisa errada você vai falar? Cara, eu só vou recolher a lockpick, o hard vai junto, eu vou desenvolver o hard e... Acabou. Levou meus trens? Só leva esse trem aí, que foi o cara que me deu essa bosta. Aí, o que eu acabei de falar, cara? Você tá exaltado aí, cara. Você tá exaltado aí. Não, é porque eu não consigo acessar a mochila que eu acho que é pro teu gemma. Ah, cara, mas relaxa, cara. Relaxa. Que isso, véi. Vocês estão me apavorando. Não, cara. Talvez que a gente vai chegar e vai te matar? Não, cara. É porque teve um chamado que tinha um cidadão que tava com refém aqui. E é onde você tá. Geralmente. É, cara. Eu tinha acabado de chegar de NAR, né? Olha só. Aí, a gente teve que te algemar pra nossa segurança e pra segurança do senhor, né? Perfeito, perfeito. Mas já que você tá com essas coisas aí que já tá tudo resolvido já, cara. Segue a tua vida aí e tamo junto. Patrão, muito obrigado. Bom serviço, hein? Você também, cara. Bom trabalho pela sua jornada aí. Obrigado. Nossa, cara. Achei que ia ser preso agora, véi. Gurizada. Nossa, véi. Eu tava de boa. Eu tinha acabado de chegar. Eu tinha saído, tá ligado? Os policiais veio. Levaram o Belock Pique ainda. Ô, cara. Danada. É assim mesmo. Perde, mas uma hora nós ganhamos, uma hora nós perde. Pelo menos eu fui preso, né? Tomei multa. Mas vambora. Então, esse daí foi o vídeo. Mano, não se esqueça. Já, já vai ter mais vídeos de GTA RP no canal. Porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer. Então, com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vir. Para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho